Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, aos nossos irmãos internautas e aos nossos irmãos desencarnados, que possamos ter uma noite de reflexão e aprendizado para todos nós. Nós agradecemos de novo a Jane, que nos dá sempre essa oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho, aprender um pouquinho mais e nos dar essa oportunidade de, quem sabe, ouvindo o que a gente diz, exercitar um pouco mais o que a doutrina nos ensina. A nossa irmã que fez a leitura, que me chamou de Maria Dolores e falou desculpa, acho que a desculpa foi para Maria Dolores, né? Porque ser comparado com Maria Dolores é uma honra, né? Então, falta muito para chegar lá. Bom, o tema da noite é quem somos e por que estamos aqui. Essa pergunta é uma questão que desde que eu me tornei espírita, eu comecei a pensar nisso, né? Por que que a gente veio aqui? Tem um conhecido meu que conta uma historinha, diz que alguém desencarnou, né? Vou pegar a Jane aqui, que já não tem mais medo de desencarne. A Jane desencarnou e chegou lá na porta do céu, né? E Pedro, como diz aí a história, o porteiro do céu, veio e perguntou para a Jane, quem é você? E a Jane disse assim, eu sou a Jane. E Pedro disse, não perguntei seu nome, eu perguntei quem é você. Aí ela disse assim, olha, eu sou, era lá da Unze de Jales, né? Desencarnei, dirigi o Centro Espírita Allan Kardec, sou professora. E Pedro falou, eu não perguntei o que você fazia na Terra. Quem é você? E a Jane ficou pensando, enquanto ela pensava, a Elza chegou. E Pedro fez a mesma coisa. O que que você veio fazer aqui? Eu quero entrar aí dentro. Você quer entrar aqui por quê? Ah, porque eu mereço entrar aí dentro, eu quero entrar aí dentro. Ele falou, mas quem é você? Ah, eu sou a Elza, professora aposentada, sabe? Morei em Jales. Ele falou, mas eu não estou perguntando onde você morou. Se você aposentou, se você era professora, quem é você? E ficaram a Jane e a Elza lá, pensando um pouco. Aí Pedro falou assim, ah, não dá, né? Deixa eu ir lá conversar com Deus. Aí ele foi, voltou e falou assim, olha. Deus falou para vocês voltarem. Porque já que vocês não sabem quem são, né? Como é que vocês vão entrar aqui dentro? E aí? A gente sabe quem a gente é? Quem é você? Essa pergunta para cada um responder. Quem é você? A gente, todos nós aqui, que estamos encarnados aqui na Terra, nascemos pequenininhos. indefesos, desprotegidos, lindinhos. Se alguém não cuidasse da gente, a gente pereceria. A gente desencarnaria logo depois do nascimento. A gente precisou que alguém cuidasse com muito carinho da gente, trocasse a nossa roupa, nos amamentasse, ou desse mamadeira. Mesmo que essa pessoa deixasse uma vasilha de leite, a gente é pior que os animais. Porque o animal vai lá e lambe o leite. A gente não conseguiria fazer isso. A gente já não... Então, a gente já nasce na dependência do outro. A gente já nasce precisando de alguém. E aí a gente começa a crescer e as pessoas chegavam com certeza e diziam que lindo esse bebê tão inocente, né? E a gente foi crescendo. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi aumentando o nosso círculo de relacionamentos. A gente foi conhecendo os nossos irmãozinhos que chegaram. Depois a gente. Antes conhecemos os que estavam aqui, conhecemos os que chegaram. Conhecemos avós. Começamos a conhecer tios, primos. Depois os vizinhos, a vizinhança. Começamos a ir para a escolinha. Na nossa época, na minha época, pelo menos, a gente não ia na escolinha tão cedo. Hoje vai, né? Eu demorei um pouco mais para conhecer meus coleguinhas. Ivana é lá da minha terra, a gente não foi para a escola tão cedo, né? E a gente foi estendendo esse círculo de relacionamentos com algumas pessoas com mais facilidade. Algumas pessoas que a gente foi gostando dessas pessoas. Que a gente foi fazendo amizade com essas pessoas. E outras pessoas que a gente começou, de certa forma, a repelir. Muitas vezes dentro da própria família. E a gente foi crescendo. Nos tornamos adolescentes, jovens. Alguns de nós estudaram, outros não. Foram trabalhar em outra coisa. Alguns de nós se casaram, outros não. Muitos de nós começamos, então, a reproduzir o que havia acontecido conosco. Começamos a ter filhos. E começamos a fazer com essas crianças o que foi feito conosco. E nesse processo, a gente começou a pensar que conhecia as pessoas. Ah, eu conheço a Jane desde criança. A Jane é uma pessoa maravilhosa, muito calma, muito doce, muito dedicada. Olha, de repente, a Jane faz alguma coisa que me assusta. E eu falo assim, mas essa não é a Jane. A Jane não é assim. Não, não pode ser a Jane. Essa é a Jane. Essa é exatamente a Jane, conforme nós vamos falar daqui a pouco. A gente também. E a gente vai levando a vida. De repente, a gente cai em si e fala assim, nossa, por que que eu falei aquilo? Vou usar bastante a Ivana, que a gente trabalhou bastante tempo junto. E isso a gente pode falar com propriedade, né? Que você pensava assim, por que que eu falei isso pra Ivana hoje? E a gente trabalha num ambiente assim, que às vezes é difícil. Porque a gente trabalha com muitas pessoas. Por que que eu falei aquilo? O que deu em mim? Aquilo não sou eu. Aquela pessoa que falou aquilo pra Ivana não sou eu. Sou eu. Aquela pessoa que falou isso, sou eu. Mas por que que a gente faz isso? Porque além de não conhecer o outro, a gente também não se conhece. Nós não sabemos quem somos. Aquele bebezinho lindo, inocente, que as pessoas diziam que é inocente, não é tão inocente assim. Aquele bebê não começou a sua vida nesta encarnação. Aquele bebê, quando a mãe foi pra maternidade e levou aquela malinha bonita, bordada, ela levou. Só que o bebê trouxe uma outra mala. Uma mala com a sua história, que é uma mala que traz todas as suas reencarnações passadas. Tudo que ele já foi. É esse o bebê que está nascendo agora. Não é aquela criança inocente. É um espírito que vem vindo de sucessivas reencarnações. E aí a providência divina é tão maravilhosa, tão boa conosco, que ela nos dá o véu do esquecimento. O que que acontece? Quando a gente nasce aqui, a gente esquece o que fez nas reencarnações passadas. Pra poder iniciar a nossa trajetória nesta encarnação. Ah, mas seria tão bom saber a vida passada. Não seria. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, e a doutrina nos ensina que a gente tem cinco mundos pra evoluir, mundos primitivos, de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos divinos. Então nós ainda estamos no segundo mundo. E a doutrina também nos ensina que ninguém volta atrás na sua evolução. Que a gente vai no mínimo estacionar nessa reencarnação. Ou progredir. Então o que a gente era lá atrás é muito pior do que a gente é hoje. Então saber o que a gente fez lá atrás pode nos causar muitos transtornos e muitas tristezas. Pra nós e pra quem convive conosco. Porque ninguém está na nossa vida por acaso. Então o nosso passado, como diz a Joana de Ângeles, nos condena. Então vamos deixar ele quietinho lá, né? Não precisa saber não. Não importa quem a gente foi. Importa o que fazer agora. E aí nesse o que fazer agora, eu vou repetir a pergunta. Quem é você? Quais são os seus desejos? Quais são os seus medos? Vocês estão aqui hoje porque vocês desejavam estar aqui hoje? Porque vocês, embora não desejassem adquirir a consciência de que precisa mudar e despertaram? Vocês estão aqui hoje por medo? Eu não queria muito ir, né? Mas eu estava com o obsessor, aí eu fui lá, tomei uns passos. Vá que o obsessor volta, né? Isso é na vida também. Quais são, na vida lá fora, quais são os nossos desejos? Quais são os nossos medos? Eu sou honesto? Mas eu sou honesto? De sentimento? Ou eu sou honesto porque eu tenho medo que alguém descubra e que eu tenha algum prejuízo com isso? Como é que a gente faz, está no momento agora, como é que a gente faz o nosso imposto de renda? Como é que eu trato as pessoas que comigo convivem? Seja em casa, no trabalho, na rua, aquelas pessoas que eu encontro na rua. Quem é você? E essa pergunta é difícil da gente responder, porque como a gente não sabe o passado, muitas vezes a gente não entende aqui. E se a gente não começar a pensar nessa pergunta, a gente não vai dar conta de fazer o que a gente veio fazer aqui. Ou vai dar conta com mais dificuldade. Porque o que é que a gente veio fazer aqui na Terra? Mundo de provas e expiações. Ai, Deus do céu, você não podia ter me mandado para o mundo feliz? Não podia, porque não é Deus que manda a gente para os mundos. É a gente que conquista a nossa evolução. Deus nos criou a todos da mesma forma. Simples e ignorantes. A medida que a gente vai evoluindo, a gente vai passando de um mundo para outro. Então, ninguém está aqui na Terra pela primeira vez. Nós viemos de outros mundos, de mundos primitivos. Evoluímos, conseguimos sair dele. Chegamos aqui na Terra, mundo de provas e expiações. O que é que a gente veio fazer aqui? Por que a gente está aqui? Isso também é muito importante, porque se eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu chego aqui na Terra e começo a desviar. A Terra é uma grande escola. Todas as escolas aqui da Terra têm um foco, têm uma meta. A Terra, o nosso estado aqui na Terra tem uma meta, que é a nossa evolução moral e espiritual. É isso que eu vim fazer na Terra. Evoluir moral e espiritualmente. Esse é o meu objetivo, esse é o meu foco, essa é a minha meta. As demais coisas são acessórios. São coisas que a gente pode ir agregando aí, são pequenas coisinhas que a gente vai juntando. Então, a gente não veio na Terra para viajar. Podemos viajar? Podemos, faz parte. Não viemos na Terra para ter uma casa bonita, um carro bonito, aliás. Sabe qual que é a única casa de verdade que a gente tem aqui na Terra? Para vocês pensarem um pouquinho, a única casa de verdade. Porque a gente tem espírito. Vocês acham que a gente tem um espírito? A gente não tem um espírito. A gente é um espírito. A gente tem um corpo. A única casa verdadeiramente minha, nesta encarnação, é o meu corpo. Porque se alguém me tirar esse corpo, eu desencarno. A casa, alguém pode me tirar. E eu continuo nessa encarnação. A casa, o carro, o trabalho. A única casa de verdade que todos nós temos nessa encarnação é o corpo. Tem uma senhora que teve um companheiro de jornada que nos contou que ele faz atendimento fraterno. E ele estava conversando com ela e acho que ele falou, quando você desencarnar, você tem que pensar tal, porque o seu espírito... Aí ela falou para ele, quando ela desencarnasse, o espírito que se virasse. Mas o espírito é ela. Isso daqui, gente, vai ficar no cemitério, é uma roupa. Que a gente precisa cuidar, assim como a gente cuida da nossa roupa. Precisa cuidar melhor. Mas nós somos espíritos. É isso que nós somos. Então, esse espírito que somos nós, veio aqui para evoluir moral e espiritualmente. Só que chega aqui, o que é que a gente faz? A gente tem um foco. Meu foco é evoluir. Chega aqui, a gente começa a matar a aula. Porque quando a gente vai para a escola da Terra, qual é o foco da escola? Aprender. Aprender matemática, física, química, geografia, né? E aqui eu estou vendo que tem bastante professores, a gente pode falar isso de carteirinha também, né? Os meninos gostam de fazer tudo, a maior parte. Menos aprender isso. E a gente também gosta de fazer um monte de coisa. Menos evoluir moral e espiritualmente. A gente demora para despertar. A gente demora para acordar para a realidade da vida. Esse mesmo conhecido meu, que contou a historinha da chegada das meninas lá no céu, ele contou uma outra historinha. Que a vida é mais ou menos assim. A gente vai lá fora, chama todo mundo, fala, vamos ver os carros que estão passando, vamos lá ver. Aí, de repente, passa um carro amarelo. Aí, a Maria Antônia gruda no carro amarelo. E esse carro começa a virar e começa a bater e ela vai, porque ela está do lado de fora, ela vai batendo, se machucando e tal. E a gente vem e fala, Maria Antônia, o que está acontecendo? Ai, eu estou toda estrupiada, eu estou toda machucada. Solta o carro amarelo, Maria Antônia. Mas ela não solta o carro amarelo. E ele diz assim, é assim, a gente sabe que está errado não perdoar, que está errado não compreender, não tolerar, mas a gente gruda nisso, eu não perdoo. E quando perdoa, eu digo assim, nunca mais quero ver aquela pessoa na minha frente. Perdoa, bem longe de mim. Isso é atarracar no carro amarelo, né? Isso é grudar e por mais bordoar daquele D que a gente se arranha, a gente está ali, né? Então a gente veio aqui na Terra para essa evolução moral e espiritual. Mas como é que a gente evolui moral e espiritualmente? Veio alguém nos ensinar? Veio alguém aqui de uma magnitude tão grande, mas tão grande, nos ensinar como é que a gente faz para evoluir? Veio alguém aqui que nos ama tanto dizer assim, meu irmão, você vai um dia ser habitante do mundo feliz, você vai um dia ser habitante de um mundo divino, depende de você, eu vou te ensinar. Esse espírito dessa magnitude se fez um habitante dessa Terra e veio aqui nos ensinar, que foi Jesus. O que é que ele veio dizer aqui para a gente? em resumo, ame, ame. Ai, mas eu amo, sabe? Nossa, eu faço um esforço danado, eu procuro amar, né? Mas, ai, você precisa de ver. Meu marido não me ama, ele me trata mal. Eu tento, eu chego lá naquele serviço, eu tento tratar bem a Ivana, ela me trata mal. Eu não conheço nem uma passagem do Evangelho que Jesus disse assim, ame se for amado. Eu não conheço nem uma passagem. Eu conheço só, ame os vossos inimigos, ame o próximo como a si mesmo. Em nenhum momento, Jesus disse para a gente ser amado. Mas a gente é assim, o nosso amor é condicional. Eu amo se o outro me amar. Eu sou compreensivo se o outro é. Eu ajudo o outro se ele já me ajudou. Porque se eu precisei dele, ele não me ajudou, pode esquecer. Quer evoluir? Diz que a gente, né? Não sabe o que é felicidade, então às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto ser feliz, né? Porque eu queria passear, eu queria ter uma casa bonita, né? E aí a gente consegue essas coisas. A gente consegue viajar, consegue a casa bonita. E a gente vê que não é feliz. Não vai ser mesmo, porque esse é um mundo de provas e expiações. Não dá para ser totalmente feliz. Então, Jesus veio dizer, quer ser feliz, meu irmão? ame, perdoe, tolere, compreenda, não julgue. E onde a gente está que a gente não escuta isso? E a providência divina é tão maravilhosa, que ela nos ajuda e fala assim, olha, nessa encarnação, na encarnação passada, você, Meire, chamava Meire, e a Ivana, se detestavam. Então, vocês podiam nascer na mesma família, mas acho que ainda não vai dar. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês vão nascer perto, vão crescer, vão trabalhar junto, vocês vão consertando isso um pouquinho. Eu, nascer perto daquela Ivana, não, quero nascer perto da Jane. A Jane que é do bem. Quer nascer perto dela. Tá bom, a Jane vai nascer perto de você, como sua vizinha. porque você precisa de apoio, né, de força. Olha só, como seus filhos, nós vamos te dar, também afetos seus, para te ajudar. Ou, como seus filhos, nós vamos te dar desafetos, que você teve dificuldades. Como seu marido, como você já tem um filho que é um desafeto, nós vamos te dar um afeto. Você vai encontrar um afeto. Ou não, como você já tem bastante afeto e precisa ainda de adquirir certas coisas, você vai ter como, marido fulano, tudo combinado com fulano. E aí, a gente não sabe, a gente olha e fala assim, ah, eu gosto tanto da Jane, né, mas da Silvana, não me passa, né. Nunca me fez nada, não me passa, né. Ai, aí a gente começa a doutrina e fala assim, ai, fazer o que, né. A doutrina diz que eu preciso conviver com as pessoas, né. Conviver com a Ivana, fazer o que, né. Que aí, quem sabe, na próxima, eu não preciso ir mais perto dela. Aí, eu posso ir para onde eu quiser. E o Chico, então, nos conta uma história. Diz que a mulher tinha um relacionamento difícil com o marido. Mas a doutrina, ao contrário do que, às vezes, a gente ouve, falando, a doutrina é favorável à separação. Não é bem isso. A doutrina diz que, em casos onde exista risco para um dos dois, né, que, ao invés de cumprir a programação, que venham dificultar a vida deles, dos filhos, né, que é possível que haja separação, que é melhor, porque, às vezes, a união ali vai trazer mais malefícios do que benefícios. e também que ninguém impeça o outro de seguir o seu caminho. É isso que a doutrina diz. Mas essa mulher pensava assim, bom, como a doutrina diz que a gente tem que se relacionar, não vou me separar desse homem. Aí ficou, meio aos trancos e barrancos com esse homem, a vida inteira. O homem desencarnou. Ela foi lá, Chico, ai, Chico, ele desencarnou. Agora estou livre dele, né, na próxima eu venho assim, né, porque tolerei aquele homem a vida inteira. Ai, Chico, é, minha filha, os amigos espirituais estão me dizendo que na próxima você volta perto dele de novo. Não sei se como marido, né, que não precisa ser marido também, né, coitada, né, de novo. Ela, Chico, é, minha filha, Chico, mas eu tolerei aquele homem a minha vida inteira, Chico, para não ter que voltar. Se eu soubesse que eu ia ter que voltar com ele, eu tinha me separado, já que é para voltar, né, eu já me separava. Aí o Chico falou, pois é, minha filha, já está bom. Você tolerou, porque você odiava ele. Você já tolerou, já cresceu, avançou um pouquinho, já cresceu um pouquinho. Mas a nossa proposta é amar. Então, você volta na próxima com ele para você aprender a amá-lo. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha o que é, o que Deus faz conosco? Eu não gosto da Ivana, mas você vai nascer perto dela até se aprender a amar. Quando eu aprender a amar a Ivana, gente, eu gosto dela, viu? Quando eu aprender a amar a Ivana, que aí eu não preciso mais nascer perto dela, aí eu quero. Porque daí eu quero ficar perto dela, porque aí eu a amo, eu quero ficar perto dela. Então, olha o que a providência nos faz, ela nos dá a oportunidade de reencarnar, para que a gente possa transformar desafetos em afetos. E à medida que a gente for transformando desafetos em afetos, a gente vai o quê? A gente vai evoluindo. Porque a gente vai se melhorando. E essa evolução nossa, eu demorei para entender isso, mesmo na doutrina. algumas coisas na doutrina, eu demorei para entender, e essa foi uma delas. A nossa evolução é individual, é solitária. Ninguém é responsável pela nossa evolução, a não ser nós mesmos. Ai, eu queria tanto ser diferente, mas sabe, o meu marido, mas quem sabe o seu marido é um instrumento justamente para ver se você vai passar na prova. ou o nome do nosso mundo? Mundo de provas e expiações. Então, o que a gente veio fazer aqui? Provar e expiar para melhorar. Expiar as nossas faltas passadas. E provar para ver se a gente está conquistando virtudes. Ah, mas eu não dou conta. Ninguém vai fazer uma prova para reprovar, gente. A gente, quando vai fazer uma prova, seja de um concurso, uma prova na escola, a gente vai para passar. A gente pode até falar, eu não tenho muitas condições de passar, eu não sei muito daquilo, né? Mas eu quero passar. Ninguém vai fazer uma prova. As pessoas falam, ah, eu não vou passar, não. Ela acha que não vai passar porque ela não estudou, não conhece. Mas, no fundo, se ela puder passar, ela quer. Então, quando a gente lá no mundo espiritual se programou, porque isso é uma programação nossa, a gente aceitou essa programação, pouquíssimas vezes a nossa estado aqui na Terra, o que vai nos acontecer, é imposto. A grande maioria, a gente programou. A gente não programou para ser reprovado. A gente programou para passar. Ah, então eu programei restabelecer o meu vínculo ou criar um vínculo de amizade, de amor com a Ivana? Sim, eu programei. Só que aconteceu aqui, eu cheguei aqui, aconteceu que eu não dei conta. Tudo bem. Eu volto depois com ela, numa outra oportunidade. se eu puder resolver agora, que bom, porque disse Jesus, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então, essa oportunidade foi me dada. Pode ser que vá ficando mais difícil e que eu tenha dificuldades para conseguir encontrar-me com a Ivana de novo, numa outra vida. Então, se eu puder fazer aqui, ótimo, mas se eu não der conta, eu vou ter outra oportunidade, assim como a gente está na vida. então, assim como quando a gente vai fazer uma prova, a gente vai lá fazer um concurso, a gente pensa assim, bom, eu quero ser, sei lá, um bancário, o que eu tenho que fazer para ser um bancário? Estudar para o concurso de bancário. O que é que cai? Vou lá, pego o edital do concurso, leio o que cai, vou lá, compro o livro, compro a apostila, entro num cursinho. O que é isso? E no cursinho do preparatório para o banco? É um objetivo, menor, porque o meu foco é passar. Então, qual que é o meu objetivo aqui na Terra? Evoluir. Para isso, eu chego aqui, eu preciso assim, bom, para viver nessa Terra, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, e isso vai me sendo oferecido. Ah, mas por que Deus faz isso? Por que que a Jane tem uma casa mais bonita que a minha? Por que que ela conseguiu emprego e dar uma casa mais bonita que a minha? por que que aquele outro tem uma casinha lá naquele bairro lá? Ah, então aquele outro lá, ele é menos evoluído que a Jane, né? Não. É porque aquela casinha, pobrezinha lá, é o que ele precisava para evoluir. A casa que a Jane tem, é o que ela precisa, ninguém tem mais ou menos, não tem nada errado. Nossa, eu queria tanto ter o jeito daquela pessoa assim. não, você é você, ela é ela, ela tem o que ela precisa para eu evoluir, você tem o que você precisa. Nada está no lugar errado, ninguém tem mais, ninguém tem menos do que precisa ter. Pode ser que aquela pessoa que hoje está passando uma necessidade material, ela tenha feito um mau uso no passado, e para ela conseguir resgatar isso e aprender, ela tem que ter vindo nessas condições. É castigo? Não, não é. é aprendizado. Pode ser que a pessoa, para aprender uma certa virtude, ela tenha que vir num corpo que não propicie ela a fazer. Tem um caso de alguém que veio sem braços, e parece que era um espírito que, ele tentou se matar na última encarnação, então ele pediu para nascer sem braços para ele não tentar de novo o suicídio. E depois, acho que ele estava tentando com os pés ou de outra forma. tem um espírito que sabe da sua fraqueza e pede para vir assim. Só que se chega aqui e ele esquece, ele esquece o que ele veio fazer. E aí, a hora que chega aqui ele fala, que evolui? Ele não se lembra o que foi, mas ele pensa, intuitivamente, evolui que nada. pergunta, nossa, eu vou curtir a vida, vou nas festas, vou viajar, vou trabalhar, para conseguir cada vez mais dinheiro para ir passear. Ah, esse negócio de lá fazer sopa lá no centro, de ver doente. Ah, não. Isso é para o povo. Ah, não vou não. De repente, ele acorda. Não sei se nessa ou na outra em reencarnação, mas uma hora ele vai acordar. E aí, ele pensa assim, bom, eu tenho que evoluir. Para evoluir, Jesus diz que eu tenho que amar. E amor significa o quê? Superação de vícios e conquista de virtudes. Ele fala, opa, é verdade. Eu preciso ser paciente. Eu tenho aprendido muito sobre a paciência depois que a minha mãe teve um diagnóstico de Alzheimer, que não é nada fácil. E eu tenho, é aí que eu vi que eu sou uma pessoa extremamente impaciente. E é aí que eu tenho aprendido que isso tem me ajudado. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, dai-me paciência. No outro dia acontece um monte de coisa na vida da gente onde a gente fala, ah, Deus, te pedi paciência. Olha o que o Senhor me fez. Cheguei lá, a Ivana tinha mexido nas minhas coisas, a Jone parou na minha vaga, né? O Lucas quebrou o meu copo, o meu vaso preferido. Ah, não. O portão acabou a energia, o portão não subiu. A nossa vida é uma prova, é um treino. A gente não aprende se não treinar. Você quer paciência, meu filho? Então vamos treinar. Vamos fazer a Ivana bagunçar toda a sua mesa. Você não quer treinar a paciência? Vamos ver se você consegue chegar lá e falar, respirar fundo, tomar água da paz como nos ensinou o Chico. A Jone parou na minha vaga da garagem. Espirar fundo. Isso é conquistar a virtude. É superar vícios. Ai, eu cheguei ali, tem uma rodinha, o povo está falando de alguém. Ai, que vontade de ir ali. Quando eu for um espírito evoluído, nem vontade eu vou ter. Mas se eu ainda tenho vontade, eu vou falar, não, eu não vou. Eu preciso superar esse vício da maledicência. Então não vou naquele lugar. E aí, para conquistar essas virtudes, que eu falo, mas como é que eu faço para conquistar? Jesus falou, ame, perdoe, tolere, compreenda. A gente fala, mas como é que faz isso? Aí a gente prega lá no carro. Jesus é o condutor. Não, o condutor é a gente. O condutor é a gente. Jesus nos ensinou. Jesus veio aqui na terra e nos ensinou. Olha o que ele deixou. O evangelho. Ele nos falou, quer evoluir, meu irmão? Ame. Como é que faz para amar? Ele escreveu aqui. Ele não, né? Mas está escrito aqui. Como é que eu faço para amar? Só que a gente lê e fala, ai que lindo. Lindo, lindo, lindo. Nossa, Jesus disse isso, né? Ontem ainda estava lendo a carta de Paulo, aquela que fala sobre o amor. Falei, que coisa mais linda essa carta de Paulo, né? Que para mim é uma das mais belas poesias que existem. Mas a carta de Paulo não é só bonita, não. A carta de Paulo nos chama a atenção para... Se você não tiver amor, você não é nada. Você não consegue fazer nada. Aí a gente foi, né? Reencarnando, reencarnando, meio aos trancos e barrancos. De repente apareceu Kardec e deixou uma frase magistral. Fora da caridade não há salvação. O Chico disse que se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por um outro caminho, né? Aí, quando eu comecei na doutrina, que eu pensava fora da caridade, né? Ah, não. Então, todo mundo pediu alguma coisa, a gente dá, né? Até que eu percebi que caridade não é isso. É caridade, sim. Mas caridade é muito mais que isso. E a hora que você começa a pesquisar essa mesma carta do Paulo, você vai ver que há traduções com a palavra amor. Outras traduções trazem no lugar da palavra amor caridade. Aí você abre o dicionário. Está lá. Caridade é o amor que move a vontade na busca efetiva do outro. Então, caridade é amor em ação. Então, veio o Kardec e nos deu mais uma lição. Você não está entendendo direito o que Jesus quer? Fora da caridade, não há salvação. Porque a salvação é um processo contínuo, né? A gente está se salvando. Olha, já nos salvamos bastante, porque a gente era do mundo primitivo. A gente já chegou no mundo de provas e expiações. Na próxima reencarnação, a gente vai estar um pouquinho mais salvo. E vamos nos salvando. Diferente do que às vezes pregam outras doutrinas, que no momento da morte, se a pessoa se arrepender, ela vai ser salva, ninguém muda porque vai desencarnar. Ninguém muda sentimento. E eu só me salvo à medida que eu vou aprendendo a amar. Quando Jesus encontrou a mulher que estava sendo apedrejada, ele disse assim, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E as pessoas foram saindo, ele olhou para a mulher e falou assim, ninguém te condenou? Ela disse, não. Ele disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Nessa frase de Jesus, não há nenhum julgamento. Olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo, então agora vê se você aprende. Não. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Por quê? Porque senão você vai ter mais dificuldades, vai te acontecer coisa pior. É isso que a gente faz? Quem é você? Pregar isso no carro, né? Evangelho de Jesus é meu guia. Que bom! Mas ele realmente é o seu guia. O que é que a gente faz com esse livro? Quando a gente vai fazer um bolo prestígio, a gente junta lá. A gente fala, bom, eu quero um bolo prestígio. Por que eu quero um bolo prestígio? Porque eu gosto do bolo prestígio. Então, o meu foco é o bolo prestígio. Então, vamos juntar lá. Pego chocolate, pego coco, farinha, cor royal, leite. O que mais lá no leite condensado? O que mais lá nesse bolo lá? Mexo tudo ali e faço esse bolo. A batedeira, se possível, mas quando a gente não tem batedeira, a gente mexe na mão, antigamente, a gente fazia na mão. Está mais fácil, você vê que está mais fácil. É uma receita de um bolo, não é? Se eu pegar, esqueci do açúcar, gente, aqui, eu vivo de regime, então, eu não sei mais o que vai num bolo. Se eu olhar a receita de bolo lá e falar assim, nossa, olha o bolo prestígio, nossa, vai coco, vai flococo, vai leite condensado. Vai matar a minha vontade de comer bolo? Se eu pegar o livro de receita e olhar? Não vai. Eu vou ficar com mais vontade ainda. Está aqui. O que é para a gente fazer? Se eu olhar, falar, que lindo, ai, o que Jesus disse, que lindo, que maravilhoso. É, é lindo, é maravilhoso. Vai adiantar alguma coisa? Eu vou evoluir? Não vou. Se eu não me dispor a fazer aquilo, se eu não pegar o, a não ser que eu compre o bolo, né, mas eu tenho que ir lá e comprar, mas se eu não me dispor a fazer esse bolo, eu não vou ter esse bolo depois, eu não vou poder comer desse bolo depois. Se eu não me dispor a fazer o que está aqui, eu não vou aprender a amar. E ai, eu não vou evoluir. Que é o meu foco. É para isso que eu estou aqui na Terra, para evoluir. Não é para passear. Não é para ter, é ganhar cada vez mais e mais dinheiros. A gente vê muito isso quando os filhos são pequenos, os pais falam, que escola que eu vou pôr meu filho? Nossa, porque meu filho precisa ser alguém na vida. E a gente faz isso mesmo, não está errado. Nossa, eu quero para o meu filho uma vida melhor. Que religião que eu vou encaminhar meus filhos? Onde estão agora as nossas crianças? O que estamos fazendo com elas? Será que desde cedo, desde que elas são pequenininhas, nós desviamos o foco? Porque essas crianças, pequenininhas, são espíritos milenares, que foram nos dados como filho para que a gente os ajudasse. Os ajudasse a quê? A cumprir a sua programação, a evoluir. Então, posso pensar que escola, eu vou colocar meu filho, que eu quero um futuro melhor para ele também. Mas posso ensinar meu filho o que é isso daqui, como fazer. Que exemplos disso daqui, desse livro, eu estou dando para o meu filho? Onde estão nossas crianças agora? Quando tem evangelização na casa, onde estão essas crianças? Qual é o foco da reencarnação dessas crianças? E aí eu começo, então, a me conhecer, saber o que é que eu valorizo, quem sou eu? O que é que tem mais valor na minha vida? Será que eu deixo de vir aqui na casa porque está tendo uma facipe? Semana passada ter facipe, né? Será que os dias de facipe a casa tem pouca gente? Nada de errado de ir na facipe também, se a pessoa quer ir lá, ver alguma coisa, mas... E aqui, para aprender? E aí Jesus fez mais, né? Por quê? Olha como que Jesus fez. Porque se a Jane me pede a receita do bolo prestígio, eu imprimo a receita e falo está aqui, Jane, está a receita do bolo prestígio. Jesus fez muito mais que isso. É como se eu tivesse falado, Jane, você quer o bolo prestígio? Vem aqui. Olha, Jane, primeiro a gente bate... Ela vai me corrigir lá que eu não sei que primeiro bate mais, mas primeiro acho que bate a gema. Então, Jane, põe a gema, liga a batedeira, agora você põe o açúcar, agora você põe a farinha, agora você põe o leite, agora vamos pôr o passar, vamos acompanhar. Acabamos o bolo? Olha, Jane, é assim que é o bolo. Está aqui a receita. Foi isso que Jesus fez. Jesus, um espírito daquela magnitude, veio aqui. Antes desse livro existir, que não foi ele que escreveu, veio aqui. Sabe como é que faz para amar, meu irmão? É desse jeito. Veja o que eu faço. É isso que eu tenho que fazer para evoluir. Não é só achar o livro bonito. Eu preciso fazer o que o livro determina que a gente faça. Pode ser que o meu bolo embatume. Sabe quando a gente faz bolo? Acho que os homens não conhecem muito esse conceito. E o bolo fica pesado, solado, embatumado, né? Nossa, o bolo embatumou, né? Pode ser que eu venha aqui com uma boa intenção, mas chega aqui, eu esqueço, vou levantar a cabeça, vou fazendo. Pode ser que o bolo embatume. Mas sempre podemos começar de novo a fazer um novo bolo. Porque a receita é boa. A receita que está nesse livro, hoje eu falei numa casa que isso aqui é um livro de receita, né? Receita da vida. Esse livro aqui é um livro de receita da vida, que ensina a gente como viver. As receitas aqui são boas. Muitas vezes a gente não dá conta de fazer e as receitas aqui embatumam. Mas a gente começa de novo e aprende. Só que para a gente fazer isso, para a gente começar a amar, a gente tem que semear. E quando eu digo semear, é a gente procurar ser melhor. Procurar cada dia ser um pouquinho melhor. O Haroldo nos contou uma história numa palestra que eu assisti dele, que ele disse que lá em Minas estavam vendendo uma terra e a pessoa que foi comprar foi no sítio vizinho, né? Tinha um senhor lá, um mineiro. Então esse comprador olhou a terra, chegou para o mineiro e falou assim, moço, eu estou vendo essa terra para comprar. Essa terra dá milho? O mineiro falou assim, dá não, senhor? Falou, não dá milho, não? Ah, então essa terra dá arroz. Dá não, senhor. Arroz, não. Então essa terra dá café. Eu não lembro o que o Haroldo falou de vegetais, eu estou arrumando, só o contexto da história. Então essa terra dá café? Dá não, senhor. E ele foi falando, então, dá feijão, dá isso, dá não, senhor. Aí o comprador falou assim, mas mandioca essa terra dá, né? Que dizem que mandioca dá em qualquer terra, né? E o mineiro, dá não, senhor. E falou, mas nem mandioca essa terra dá, dá não, senhor. Aí o comprador falou assim, meu amigo, então você está me dizendo que qualquer coisa que eu plantar nessa terra não vai dar? Ele falou, ah, meu amigo, se eu plantar é diferente, né? Se o seu plantar é diferente, eu quero evoluir, mas o que eu estou plantando? eu estou plantando a tolerância, compreensão, amor? Ai, meu marido não me trata bem, mas eu o trato bem? Eu trato bem as pessoas que trabalham comigo, as pessoas com as quais eu me relaciono? O que é que eu estou plantando? Eu estou plantando discórdia, eu estou plantando tolerância, compreensão, eu sou um plantador de virtudes ou um plantador de vícios? Porque a semeadora é livre, mas a colheta é obrigatória. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. O Chico nos conta também que quando ele tinha cinco anos, a mãe dele disse que o objetivo da vida é ser feliz. Olha só, gente, está vendo? Uma mulher simples, como foi a mãe do Chico, que desencarnou com o Chico criança, falou para o Chico uma verdade que a gente não fala para os filhos da gente. O objetivo da vida é ser feliz. É ser feliz de verdade, né? Chegar lá. Aí o Chico disse que quando ele entrou na escola, a professora pediu uma composição, perguntando para as crianças o que elas queriam ser quando crescessem. E o Chico respondeu que quando crescesse, ele queria ser feliz. Aí a professora falou ao Chico que ele não entendeu a comanda, né? Não entendeu o que ela pediu, né? Não entendeu o objetivo da atividade. E o Chico finaliza essa historinha dizendo a professora não entendeu o objetivo da vida, que é ser feliz. Então, nesse mundo de provas e expiações, que a gente ainda é ruim. Se a gente está aqui no segundo mundo ainda, para a gente ser bom, só se a gente fosse missionário. Pode ser que aqui tenha algum missionário. Estou falando por mim. Sou muito ruim ainda. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu tenho medo, muitas vezes. O que me conforta é que o Chico falou que tinha um monstro dentro dele. Se o Chico tinha um monstro, eu tenho milhares de monstros, né? Mas a gente ainda é um espírito que ainda precisa evoluir muito. Vai demorar? Depende de cada um de nós. Só de cada um de nós. Quando eu disse que a nossa trajetória é individual, é solitária, ela é. Mas ela só se dá com o outro. Olha só. A minha evolução é individual, mas ela só se dá com a participação do outro. Porque para evoluir, eu preciso aprender a amar. Me amar e amar o outro. Se eu não aprender no relacionamento com o outro, eu não evoluo. E esse outro que vem como um desafeto é uma força aí para me ajudar a evoluir. É do Chico também, que os obstáculos os ajudaram a subir. Então não tem nada. A gente está num mundo de provas e expiações. Faz parte. Só que a gente precisa aproveitar isso. E nós que somos espíritas, vamos lembrar do que Kardec disse. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então, o que ele quis dizer com isso? Eu tenho uma vontade danada de falar mal da Ivana naquele serviço meu. Eu ainda não sou boa. Eu não sou o Chico, né? A Madre Tereza, eu tenho vontade. Então, enquanto eu não sou boa ainda, porque quando eu for, eu não vou querer falar mal dela, mas enquanto eu não sou, que eu me contenha um esforço para domar essa tendência. Eu estou indo para lá. Estou indo lá para a Jônia e falar mal dela. Volta. Vamos nos conter. Vamos tomar a água da paz que o Chico ensinou. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz e pela sua transformação moral. Porque se a gente realmente seguir o que a doutrina nos ensina com base nesse livro de receita aqui, com certeza a gente vai se transformar. A gente vai transformar os nossos sentimentos e vai, com certeza, estar melhor. Porque quando a gente aprende a amar o outro, o mais beneficiado é a gente, né? Quando eu comecei nos Samaritanos, lá na casa que eu frequento, eu achava que eu estava assim, ajudando aquelas pessoas doentes. Teve um dia que eu até pensei, ah, eu não ia hoje não, sabe? Ah, mas hoje é feriado, vai ter tão pouca gente, né? Acho que o pessoal lá, a casa precisa de mim, né? Ledo engano. A casa espírita não precisa da gente. A gente é que precisa da casa espírita. E aos poucos eu fui percebendo que eu posso, sim, fazer um bem para aquelas pessoas doentes que eu visito. Mas o bem maior é o que elas me fazem. Porque elas conseguem, quando eu vejo a dor que aquelas pessoas passam, quando eu começo a pensar naquilo, sem perceber, a gente nota que o sentimento da gente vai mudando com relação a isso. Então, quando a gente faz o bem, a gente é muito beneficiado. Por isso que fazer o bem faz bem. Que Jesus nos abençoe.